Romero, excelentíssimo senador, tudo bem? Gente, o Jucá, do Grande Acordo Nacional, com o Supremo, com tudo. E aí, senador, tudo bem? E o senhor respeita o cidadão? Não, meu querido, por quê? Para ser honesto tem que ser petista? E o senhor é do PMDB, é honesto? Como é que funciona o PMDB? Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é especialista em Acordo Nacional. Olha, não, né, Grito? Especialista em Acordo Nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência? Para a reforma trabalhista? Para a MP? Para a PEC? Para a Emenda Constitucional, que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos? Educação? Saúde? Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta para a gente, seu Jucá. Recuperando para o senhor. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato? Foi? Tapou seus amigos, canalhas? O senhor tem vergonha? Vai acabar o seu sossego. O seu sossego vai acabar. Quer viajar? Vai viajar com um jatinho particular. O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha? Está na mídia. O senhor deveria ter vergonha? O senhor protege o corrupto. O senhor tem corrupto de estimação. Está recuperando o Brasil e você não. Está recuperando o Brasil. Estão com a sangria? Acabou o seu sucesso. Acabou, gente. Pessoal, só para vocês saberem que a gente está na presença do Excelentíssimo. É uma honra. Valeu. Especialista em acordo nacional. Olha, não é? Opa, nós estamos filmando aqui também. Especialista em acordo nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência? Vai bater mulher. Agora vai ficar boa. Isso. Para a emenda constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos. Educação, saúde. Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta para a gente, seu Juca. Nós estamos recuperando o Brasil que vocês quebraram. Recuperando para o senhor. Vocês quebraram o Brasil, nós estamos recuperando. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato? Foi? Vocês estão recuperando o Brasil. Sabou, seus amigos, canalhas? O senhor tem vergonha que são canalhas. Vai acabar o seu sucesso. Vocês que são canalhas. O seu sucesso vai acabar. Quer viajar? Vai viajar com o jatinho, não pode ir para lá. Não viaja. Vocês é que não podem viajar. O senhor não tem vergonha. O senhor não tem vergonha. Está na mídia. Vê como é que a Dilma viaja.